Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! Alguma vez vocês já pararam pra pensar e pra observar que a cor azul é a cor mais maravilhosa que existe, cara? Tipo assim, tudo fica maravilhoso com azul. E nunca, 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 nunca. Tudo isso aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Então, bora começar aqui, game na tela. Será que você pode tocar item em Kaichi 3 mod? Não sei qual é, porque já é muito antigo, já tem uns 500 anos. Mas, tudo bem, é o seguinte. E, cara, ontem eu tinha prometido, né, no caso domingo, que ia ter um live de Dragon Ball em Kaichi 4. Só que não teve, porque hoje é domingo e eu tô gravando os vídeos pra segunda. Então, o meu hoje é o amanhã de vocês, mas não sei que vocês estão vendo o vídeo. Então, talvez amanhã não seja mais amanhã. Talvez seja depois de amanhã. Eu não sei. Mas, enfim, a questão, cara, é que não teve a live porque eu estava ocupado gravando os vídeos da semana, beleza? Porque essa semana eu não vou deixar. Não vou permitir que falte vídeos essa semana. Vamos ter vídeo a semana inteira e vamos voltar ao cronograma padrão. E essa semana eu vou agendar tudo. Vou me organizar completamente. As lives, os vídeos e vou passar tudo pra vocês, pra que vocês não percam nada, beleza? Então, essa semana aqui a gente vai se organizar. Beleza, Super Bull Cell absorvido, já é uma fusão bem repetida aqui no canal. Já apareceu em vários vídeos. Agora, o Bulb G, acho que apareceu só uma vez, eu acho. Talvez nem tenha aparecido. Só que é o seguinte, cara, hoje aqui eu quero reservar um pequeno espaço para as fusões do Baby. Então, vamos lá, Baby Trunks. Ótimo. O próximo vai ser o Baby Raditz, cara. Olha só esse Baby Raditz, mano. Olha só a cor da pele. Tá muito bizarro, tá muito bizarro mesmo. O próximo vai ser o Baby Piccolo. Pesado demais, Baby Piccolo, cara. E, pra finalizar aqui o 2x4, vou estar colocando o Baby Goten. Pronto, Baby Goku. Baby Goku, Super Saiyajin. Vamos colocar o Super Baby Goku 2, então, né? Então é isso aí. E eu já quero me digar o seu like agora, mas espera um pouquinho. Bora lá, cara. Meta de 5 mil likes aqui para esse vídeo. 5k de like. Estou voltando realmente um tanto meio que audacioso, colocando a meta bem grande. Mas eu confio, estou contando com vocês que a gente vai conseguir. Então, vamos lá. 5k de like é molinho para vocês. Vocês conseguem. Agora, deixa eu só arrumar aqui o meu emulador, que está meio mal configurado. Então é isso aí. Vocês estão vendo aí, então, que é um mod com bem pouca barra de HP. Tipo, eu tenho só duas barrinhas aqui, né? Duas cápsulas de HP. E já o Baby Trunks vai ter o HP padrão aí, que geralmente tem no jogo original, que são... Três barras de HP, né? Eu não sei porque o mod é assim. Eu não sei se foi a opção do criador do mod. Eu não sei se ele quis deixar assim mesmo. Mas o mod é assim mesmo, cara. Todo mundo ou vai ter três barras, ou essas duas, no máximo, vai ter quatro, né? Igual no jogo original. Mas é isso aí. E assistindo o Trunks, eu estou achando ela muito bonita, velho. Ó. Parece que está bem melhor que a minha até. Está legal essa transformação, cara. Está bem legal essa fusão aí. Que é meio para absorção. Não diria nem fusão, né? Porque o Baby, ele meio que absorve o pessoal. Igualmente o... O lixoso do Majin Buu e do Cell faziam, né? Tem que tomar cuidado. Ele está em Mass Power, cara. Só Deus sabe o que esse cara... Mentira que eu acertei. Eu podia diria que esse ataque ia ser... Ia ser errôneo. Eu podia diria que ia errar esse ataque. Ótimo. Demorei. É, GG. Já foi o primeiro. Acho que eu vou substituir agora. Vou trocar. Vou trazer o... O Bobby de... Nossa, esse rariz está muito bonito, cara. Está muito bonito. Gente, só tem duas barrinhas de HP também. Eu estou achando, clã. Que eu vou ter que fazer mais batalhas. Porque vai ficar muito curto o vídeo, velho. Eu vou ter que fazer mais umas batalhas aí. Ele bate com o negócio lá. Ô, louco. Eu tenho quatro barras, velho. Só agora que eu estou percebendo. Nossa, quatro barras, mano. É muito HP. Eu posso vencer todo mundo só com ele se eu quiser. Homem. Cabelo branco, Raditz. Só ficou muito bonito, cara. Combinou muito. Louco, Raditz. Pera-se a calma aí, velho. Eu devo chamar de Baby ou de Raditz? Ou Baby Raditz? Não faça más power. Não faça más power, seu desumildão. Vai buscá-lo. Beleza. É isso aí. Vamos ver o especial que ele vai fazer. Vai chamar o amiguinho para sugar o Ki. Eu ia falar chakra. Quase que eu falo chakra. Deu para vocês. Opa. Opa. Te acalma aí, meu querido. Te acalma. Bom. Ainda tem dois no time dele. Chegou o Baby Piccolo. Ah, eu faço uma barreira de negócio aqui, né? Tô louco. Ele ficou com a dublagem do Goku aí. A voz dele, por um breve momento. Espera aí que eu vou ver qual o máximo. Ele tá com a voz do Goku, velho. O Baby Piccolo tá com a voz do Goku. Pior que, tipo, tá o corpo do Baby Vegeta e já só a cabeça do Piccolo. Tipo, não mudou nada praticamente. No máximo os olhos. Espera aí. Calma. Socorro. Vai buscá-lo. É o mesmo ataque do Babidi, cara. Mudou nada. É o mesmo Babidi. Esse... Esse Bubidi. É Bubidi, né? Bubidi. Ah, eu tô jogando muito mal hoje, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou me recompor. Então eu sei o sumo do Bubidi, né? Bubidi, velho. Ah, você tá achando que vai me trollar, né? Tás achando que vai me trollar. Mas você não vai me trollar de jeito nenhum, meu amigo. Beleza. Super Kamehameha. Beleza. Super Kamehameha, né? Tá achando que esse mod tá um pouco viajado. Tipo, assim, muito viajado mesmo. Olha a cara dele, velho. Olha a cara dele. Esse mod tá bem viajadinho. Do meu gosto. Pera, pera, pera. Ah, agora foi. Ah, eu esqueci que ele faz essa barreira. É porque eu já tô acostumado com, assim, nos mods. A gente aperta cima a bolinha. L2 em cima a bolinha. A gente faz mais power, né? Aí. Bubidi é horrível pra combar, mano. Meu Deus. Deixa eu trocar, cara. Vou trocar agora. Não tô mais aguentando jogar com esse cara aqui, não. Não tô aguentando mais. Agora vai. Nossa, eu sou bem maior que ele, velho. Ah, legal que acertou, né? Boa. Já era mais um Baby... Baby Piccolo, né? Beleza, gente. A gente tem agora aqui o Baby Goku. Música das anomalias aqui tocando de fundo. Bem legal, bem legal. Muito louco. Muito louco a skin. Eita, pera, tem muito HP, velho. Muito HP. O bicho tem muito HP, né? É, vaso. E más power? Eu faço más power? Ah, não. Esqueci que eu faço Widsense, né? Acho que é Widsense que eu faço alguma coisa assim. É, Widsense. Ai. Ah, você vai me trocar não, colega. Dizendo que eu sou algum tipo de bot? Buscá-lo, Majinbo. Homem. Ó, já tirei metade do HPD. A gente tá quase vencendo. Agora eu quero ver qual o más power aqui desse Majinbo. Homem. Ele não me deixa em paz, cara. Devia ter colocado o mapa maior, porque aqui o pessoal fica muito em cima da gente. Ele vai embora. Isso, vamos carregar o Ki junto. Vamos. A verdade é que você vai morrer agora. Ou talvez não, né? Ele vai transformar em quê, velho? Ele se transformou em mim. Vocês estão vendo o mod, né, cara? Ele se transformou em mim. O maluco se transformou em mim. A próxima vez que o mod demorar muito pra sair, você já sabe por que é, né? Pra não acontecer um negócio desse. Então, beleza, cara. Pro vídeo ficar muito curto, vamos fazer então aqui mais uma batalha. Ok? Vou pegar então aqui o Super Bukular. Que eu acho que se apareceu no canal foi uma vez perdida ou outra. E deixa eu ver, cara. Outra fusão bem louca aqui. Deixa eu procurar uma fusão bem louca. É, eu acho que seria bem louco mesmo o Super Bukular. O Super Bukular absorveu o Vegeta, né? Eu quero ver a skin. Quero ver como é que vai estar aqui. Bora lá. O Majinbo absorveu o Vegeta seria bem insano, né? Olha que skin bonita essa minha, velho. What? What? Nossa, bugou foi tudo ali, cara. O bugou foi tudo, mano. Eu tenho mais HP que ele, né? Vai acabar bem rápido então. Essa minha skin tá muito bonita, velho. Olha só que skin massa essa minha, cara. A skin dele tá como eu esperava, né? Com a camiseta azul aí do Vegeta. Nada demais. E já vai morrer. E já vai morrer, velho. Porra, peraí. Vai, morra agora não. Morra agora não. Morra agora não que a gente acabou de começar a brincadeira, velho. Não, não. Eu quero fazer meus especiais tudinho. Calma aí. Eu quero fazer meus especiais tudinho. Peraí. Eu quero fazer o especial tudinho aqui, velho. Não enche o saco, mano. Cara, é impressionante. Ele... Mano, deixa de paz, cara. Enche o saco, não. Cara, é impressionante. O cara é chato. Vai buscá-lo. Boa. Espero que não marche, né? Porque eu quero fazer também meu especial máximo. É só isso. Só isso. Ah, faz barreira também. Ih, ele vai absorver alguém. Ele vai absorver o Haditz. Ele virou o Baby Haditz. Aí o cara... O cara no final da partida vira o Baby Haditz. Zaku. Zaku. Cara, esse mod é maravilhoso, cara. Tipo... Enfim, cara. Drop o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra gente bater 800k até maio, que é a nossa meta. E basicamente é isso, meus manos. Eu vou ficando por aqui, cara. Esse mod aqui acabou me dando probleminhas, né? Probleminhas. Mas... Beleza. É isso aí. Valeu. Falou. Tamo junto aí. E... Tchau.